Oh rapaziada Desgraça Fala galera, aqui quem fala é o Christopher Bem-vindos a mais um treino de grau Olha só onde que a gente tá Quanto tempo né rapaziada Por que que eu voltei aqui galera Quero começar a treinar Zerinho na fã, certo Aí eu quero treinar nela o que? Zerinho galera O zerinho eu vou começar a treinar com o pé no chão, certo Vou subir a moto e vou tentar olhar pra esquerda Pra ver se ela fecha né o zerinho Vamos lá tentar né Eita porra É difícil hein galera Não consegui virar Nossa negócio de zerinho vai ser difícil viu rapaziada Vamos tentar de novo Vamos tentar essa parte de ter menos areia aqui Aqui, pronto Aqui acho que vai dar certo Eu tenho que subir e olhar pro lado galera Vamos lá, vamos lá Agora Isso Eu não consigo virar, botar a moto pro lado Agora, agora Respira Vamos, um, dois Isso Não, não deu Caraca galera Isso aqui vai ser muito difícil Ai ai Tudo que a gente vai aprender de novo é difícil né galera Vamos lá, agora Agora Ah, quase morre Preciso me concentrar Vira filha Já sei Vou jogar mais o corpo pra trás E deixar ela mais alta Deve ser por isso que ela não tá virando Tentar deixar ela bem no grau mesmo Agora Morreu Porra Cê é louco rapaziada Vamos fãzinha Gire bicho piruleta vai Caraca Que negócio foda rapaziada Vou sair daqui Enquanto eu não aprender a fazer esse zerinho É, tô brincando galera Senão eu vou passar um mês aqui Mas tem que fazer mesmo Minha lua galera Vamos lá Na alanda eu consegui Minha lua Por que que aqui eu não consigo Que dor Droga Tá, vou me concentrar mais Eu vou esquecer que eu tô gravando Pra ver se sai Porque quando ele tá gravando Nada dá certo Oi, quase Quase, né Ou não Galera, dá uma dica aí De como que eu posso fazer o zerinho Na XR eu tentei Sem condições Muito pesada Oi Não, não foi Agora Acho que eu tô pegando Tem que tá mais alta Corpo pra trás Porra Subi demais Agora, agora Agora vai Vamos, vamos Fanzinha Vamos, me ajude Porra E aí Caindo pro outro lado Ai, ai, ai Eu tenho que olhar Eu tô esquecendo de olhar pra esquerda Que é pra onde eu quero fechar o zerinho Vamos lá Vamos olhar É agora Olha Parece que tá funcionando Tá funcionando Eu preciso subir mais agora Começou a querer fazer uma voltinha Galera Olha Tá saindo Galera Tá saindo Olha Meia Ai meu Deus Eu pensei que ia cair agora Agora Mais um pouquinho de meia Vai Não Que feio Vamos lá De novo Tá querendo Galera Não, tá muito feio isso aqui Chega nem perto de ser alguma coisa Oh, rapaziada Desgraça Ai meu Deus do céu Não vai sair esse negócio Oi E aí galera É isso Foi Fechou não Não acredito que fechou não Não Eu preciso manter a aceleração Eita Eita galera Oh, rapaziada Agora quase Foi isso É que eu tô fechando demais Também E essa moto Afoga muito Ela falta aceleração Você é louco É péssimo Urra Essa aí foi da moto agora O helicóptero tá procurando alguém Galera Tomara que ele não dê problema pra nós Não nós, né Mas eles estão procurando alguém Ou seja Se alguém pode parar a gente E tomar nossa moto E fugir da polícia Que tá de helicóptero, né Não, esse aqui tá muito feio, galera Mas é treino, né Não vai sair legal Não no começo Porra Eu tô querendo, galera O que é que falta, hein Tá tudo certo, não tá, não O que é que tá faltando aqui Pra sair isso aqui Ó, tá começando Tá começando a querer sair, galera Mas é que em compensação Minha mão também já tá toda lascada De cansada Porque cansa, viu Agora Nossa, rapaziada Cê tá doido Olha só Esses dois aí Nada demais Não Acho que eu vou me aquietar, galera Não tá rolando não Isso aqui, viu Mas eu vou postar mesmo assim Porque é o primeiro treino de zerinho, né E o helicóptero tá voltando já Se eu fechasse zerinho hoje, hein, galera Só uma volta Seria tão bom Tentar fazer mais aberto Oi, galera Acho que eu peguei um negocinho aqui Diferente Isso ficou estranho, viu Do treino, galera Negócio do treino Eu acho que eu preciso subir mais tranquilo Quando eu tô sem o pé no chão Ela fica melhor, parece Vamos lá, galera Últimas tentativas Vai Que ridículo Afi Maria Que coisa mais feia Vamos lá Acerta só uma mais ou menos bonita Que eu me aquieto hoje Olha isso aqui Que isso aí, hein, galera Quando eu entorto o guidão pra direita Parece que ela meio que Entra no zerinho Sei lá Vamos tentar isso de novo Virar o guidão pra direita Não É aí, galera Já chega Foi péssimo hoje É, primeiro treino, né De zerinho Me digam aí O que vocês acham Isso aqui é terrível, viu, galera Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro treino de zerinho Aqui na FAM Não saiu do jeito que eu queria Mas é o que temos pra hoje, né Deixem as dicas de vocês Que já manjam do grau aí Pra ver o que é que eu tô errando Porque realmente não sei O que é que eu tô fazendo aqui Nem sei como treinar isso aqui, galera Treinar assim como eu treinei o grau, né Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, galera Valeu Fui! 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 Fui!